Eu sou Graciara Silva, conhecida como Gagui, sou diretora do Estrelas do Mandela. O Estrelas do Mandela, ele acontece no Complexo de Manguinhos há 20 anos, e o nosso objetivo é promover o empoderamento feminino através do esporte, com ações de treinamento esportivo, oficinas de leitura, apoio escolar e oficinas de didática. Meu nome é Bruna Ferreira de Souza, eu também faço parte do projeto Estrelas do Mandela, e o meu papel nesse projeto é de educadora, e eu trabalho especificamente na oficina de leitura, levando cultura e educação através de dinâmicas diversas, como colagem, contação de histórias e outras atividades que a gente desenvolve na oficina de leitura. Nosso projeto, ele acontece desde 2002. Eu, na verdade, fui aluna do projeto, e após a minha formação em educação física, eu fiquei à frente nessa missão de promover, através do esporte, essa integração e a socialização de muitas crianças moradoras no Complexo de Manguinhos. Eu fui convidada há poucos meses para desenvolver essa oficina, juntamente com uma outra educadora, pela nossa diretora Gagui, e dessa forma a gente tem unido forças e dando continuidade nessas somas que o projeto tem as suas ramificações. A Gagui atuando na parte física, toda essa estrutura, toda essa dinâmica voltada para o esporte, entre outros departamentos que ela também administra, e eu fazendo parte da oficina de leitura e contribuindo, somando para essa parte intelectual, educativa e sociocultural das crianças, do Estrelas do Mandela. E tem a oficina de apoio escolar, conforme ela já havia dito, com a educadora Daniele, que dá todo esse suporte educacional para as crianças que estão na escola e têm as suas dificuldades e de diversas formas nas disciplinas, unindo o fator educacional com o fator físico, que é importante para o desenvolvimento do cidadão, tanto a estrutura física quanto a psicológica. Nós conhecemos o Labic através de uma inscrição de uma outra educadora social que nos inscreveu para participar dessa mentoria maravilhosa. E quando eu cheguei aqui, realmente, assim, eu vinha com muitas dificuldades, né? Principalmente na comunicação e produção dos conteúdos do próprio projeto. Eu vinha de um desgaste, assim, mesmo de publicizar as informações, desânimo e dificuldade mesmo de saber como um reposte acontecia. Quando eu chego aqui, eu conheço essa galera maravilhosa, onde toda semana a gente se reúne para discutir pautas que são relevantes para a produção e execução dos nossos projetos. Eu percebo e vejo a plena importância nessa participação por conta da mudança visual que o próprio projeto teve. Porque aqui nós construímos a construção da identidade visual do projeto, como a gente fazer uma programação de longo prazo de conteúdo, como a gente enfatizar as nossas mensagens e tantas coisas. Então, assim, é de uma suma importância para nós estarmos aqui e a gente sai daqui com um aumento bem grande e relevante de seguidores também por conta da nossa visibilidade nesse aprendizado aí geral. Falar sobre esse futuro está sendo muito motivador por conta da nossa própria deficiência em que é em reconhecer a nossa própria dificuldade de se manter em rede, de se manter em comunicação, de se manter o tempo todo publicizando tudo o que acontece. Então, esse laboratório maravilhoso nos favorece a perceber a necessidade de ter a possibilidade de uma equipe para nos apoiar nessa produção. Então, assim, os nossos futuros passos é fazer parceria com uma agência de comunicação maravilhosa que vem nos assessorar com as nossas produções de conteúdo, com as nossas ações, artes, enfim, né? Todo esse processo de comunicação, né? Porque a gente não usa só o Instagram. A gente usa o Instagram, o Facebook, usamos o Twitter, TikTok. Então, assim, são várias ferramentas. Então, eu vejo o nosso futuro, assim, lá na frente, brilhando em todos esses canais, revelando para todo mundo o potencial que o Estela de Mandela tem, né? Que é para além de transformar, para a cidadania. A gente levar esse conceito de mudança, de transformação social para a vida dessas crianças e para a vida dessas famílias. Hoje, nós atendemos diretamente 60 crianças entre 4 e 16 anos. E aí, nós distribuímos elas nessas oficinas, que são o treinamento esportivo, o apoio escolar, a oficina de literatura negra infantil. A gente trabalha com o empoderamento dessas meninas de raiz, né? Porque elas vão crescer dali, empoderadas e, assim, é... Trabalhando, né? A estima delas, aumentando. Fortalecidas de quem elas são. Com as suas identidades construídas e esfortalecidas, né? Para serem o que elas quiserem, sim. E o projeto, tendo toda essa visibilidade, cremos que terá um apoio maior. Consequentemente, assim, mais investimentos, mais olhos voltados para o projeto e interesses de fora, por que não, né? E investir e, realmente, seguir com essa rede aí de apoio. Que a gente sabe que as mídias é de suma importância, conforme a Gaguia havia dito. E esse projeto está somando de uma maneira muito significativa para todos nós. Gostaria de agradecer essa oportunidade muito importante, benéfica para todos nós. Todo esse apoio, todo esse suporte, esse conhecimento. O saber, ele abre portas. Ter uma comunicação clara, o feeling, o ponto, o momento certo de publicar, como publicar, a imagem. Toda essa gama de conhecimento e tudo mais que ela adquiriu através desse projeto é de suma importância real. É muito significativo. E a gente está muito, muito, muito satisfeito e muito grato. Só gratidão. Agradeço muito a vocês e todo o apoio. Todo o compartilhamento de conteúdo. Só gratidão. Muita felicidade e muita gratidão por tudo. Quero muito agradecer, primeiramente, a toda a equipe, gente. Porque não foi fácil. A gente estar aqui, você colocar assim na sua agenda. Primeiramente, a gente ser escolhido, né? Que foi um desafio. Quando eu percebi a gente estar aqui, foi muito feliz. Fiquei muito feliz. E, assim, eu quero agradecer a toda a equipe, toda a produção. A galera que estava lá. Os lanchinhos, coffe-bakes maravilhosos. Os encontros, os bate-papos. E eu quero só, assim, falar, né? Com o coração muito grato desse carinho todo. De ter aprendido. E também me colocar num outro lugar, né? De movimento. Porque o mundo não para e é um dia de cada vez. Então, assim, a gente está aqui também. Estamos aprendendo, né? A crescer. A levar o crescimento, né? Pra onde que a gente estiver. Então, beijo, família Labi. Que foi um prazer. Espero estar aqui nos próximos. E também que no próximo vocês... Também visitei a nossa casa lá em Maní. Estrelas do Mandela, hein, gente? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto